O jogo do lado aqui na Comebol TV é ele, Rafael Oliveira. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Tudo bem, Rafael? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado com a gente, mais uma transmissão dessa caminhada que tem sido até aqui 100% pro São Paulo, né? Um São Paulo que usa competição pra rodar elenco, pra trabalhar alternativas pensando no calendário.